Fala pessoal, Checa aqui de volta com mais um vídeo com vocês Olha aí, estamos cheios de animais ainda Pra estar jogando na água, tem muito Mas porém, esses aqui estavam reclamando porque não tem mais espaço Vocês lembram que a gente jogou eles aqui no último vídeo? Aí o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que estar tirando esses Pra depois a gente estar jogando os outros Ó, a girafa já não aguenta mais esperar Ela estava brava, reclamando Todo mundo aqui, ó, todo bravo Todo mundo Principalmente o vermelhinho, já estava querendo brigar ali com os outros Derrubou os outros bui ali, o Nellore, derrubou tudo Dá uma maior bagunçada aí Mas eu peço pra vocês que já deixem aquele like Aquele likezão Aí embaixo vai ter um botão vermelho com o nome inscreva-se É só apertar nesse botão, é de graça, é rápido E vai nos ajudar muito A estar produzindo mais vídeos pra vocês Aperta aí rapidão agora O botão vermelho com o nome inscreva-se E você vai ficar inscrito e não vai perder mais os vídeos Que nós vamos estar trazendo mais animais pra jogar na água Mas sem delongas, vamos lá E eu quero que você diga aí qual que vai ser o primeiro Imagina aí qual que vai ser o primeiro a sair Eeeeh, se você achou que era O tigre, você acertou O tigre foi o primeiro, ó O tigre O tigre Agora qual será o último Vamos estar tirando ele pra esse lado aqui, pessoal Vamos secar ele aqui Que ele tá cheio de água Meu, ele já tava resfriado o tigre Vamos deixar ele bem bonitinho ali Quem que será o último Quem que vocês acham que vai ser o último a sair ali de dentro Quem será Meu Deus Tô ficando tudo Tudo com resfriado Que sorte, agora vamos tirar a nossa vaquinha querida E ela tá molhada Sai vaquinha, tá muito molhada Depois eu vou passar um pano Vou enxugar vocês Porque vocês estão pegando resfriado e não pode Olha aí A vaquinha e o tigre Quem vai ser, quem vai ser Olha o urso Ó, o urso espirrou, pessoal Nossa, o bichinho Vamos correr com ele Vamos estar colocando ele ali Pra que ele fique bem Depois nós vamos enxugar ele Olha, ele tá com a cabeça baixa A vaquinha ficou olhando pra ele Ó, que ele tá espirrando Ela ficou com pena dele Pobre Vamos ver Vamos ver quem vai ser Eeeh Quem vai ser Ó, o jacaré Vamos enxugar o jacaré O jacaré O jacaré também está com resfriado Ó, ele foi lá no urso também Ó, todo mundo tá com pena do pobre do urso Ele tá espirrando Agora Ó, a cuspideira está cuspindo água Ó, a liama Acho que é uma liama isso aqui, né Ah, liama, eu acho Sei lá Acho que é uma liama Vai lá, liama Uh, pulou lá embaixo Fica aí perto do tigre É, não corra daí não Fica aí Agora vamos estar tirando Esse maravilhoso aqui, ó Esse touro maravilhoso Que todo mundo ama Tá cheio de água? Não, não é esse aqui Não tá cheio de água, não Mas tá molhado Vamos estar passando pano em você também Pra tá enxugando você Deixa eu só encostar ele ali Ó, tá ficando tudo certinho ali Todo mundo com pena do urso Pobre do urso Deixa o like se não deixou ainda E já olha aqui E diga qual que vai ser o último A sair daqui dessa piscina de água O que é que vocês acham Da gente colocar uma água verde Pra eles estarem pulando ali na água verde Ah, vai ser legal Ó, quem vai sair aqui agora O nosso touro pintado Touro pintado Olha aí, ó Meu, que boi bonito, né pessoal? Muito top Estou aí Quem é que vai sair agora? Quem vai sair? Olha quem é que vai sair A africana Ó Mil, ela tá resfriada também Tá desce Tá desce Tá desce Ó, tá resfriada também ela Mil Mil, essa vaca não pode pegar resfriado Eu vou ter que tá passando um pano nela E vou tá botando depois comida pra eles Falta três animais, pessoal Olha agora Quem será que vai ser o último? A surpresa é grande Olha o jacarezinho saiu Meu, esse daqui que tá resfriado Olha a boca aberta dele Por que que eu fui deixar eles passar a noite na água? Tá vendo, pessoal? Não pode ficar brincando muito tempo com água Tá vendo? Eles ficaram resfriados A culpa é minha Eu vou ter que agora comprar remédio pra eles Quem será o outro? O cavalo Ou a zebra Meu, que incrível, né? Os dois é quase primos São primos E vamos lá A zebra quer sair, ó Ah, voltou Não quer mais o cavalo Agora o cavalo vai sair Ah, ele também não quer mais Meu, por que que tão fazendo isso? Tão brigando aqui dentro agora Não pode, pessoal Não pode, não pode Não pode, não pode Ó, resolveu sair os dois de uma vez Ah, quem desceu Quem pisou no chão por último foi o cavalo Foi a zebra Vai ficar com vocês, isso aí Eu não vou saber responder Valeu Forte abraço pra todos vocês, pessoal Tchau